Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito Aquei, solto, eu não conhecia ele, acabei de conhecer Você é bravinho ou você é bonitinho Olha só, já vai arrebentar as porra da minha corrente, calma Mulheres, vocês deviam ser assim com a gente Não, já tá arrebentando, não, fica aqui, pare de querer Pare, seu lazareta Você vai me matar, sai daqui, sai lazareta Porra, não faço mais amizade com vocês não Ai, socorro, sai, sai daqui seu demônio, morre, morre cachorro, morra, socorro